Manhã de sábado, feira movimentada, dia 24 de agosto de 2024, olha aí, vamos ver o que tem de bom na feira dessa manhã. Um forte abraço para toda a turma que acompanha o nosso canal, está aí do outro lado da telinha, toda a região do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, um abraço para Barretos, um abraço para Minas, né, também, olha aí, a turma veio ferrar o cavalo, é isso aí, Moab Ração, eita, agora de cara nova, cartãozinho novo, diferente, fez igual, é, tem que ficar, né, toda vez do mesmo jeito, do mesmo jeito, mas aqui não muda nada não, o caráter é o mesmo, a gente pode ter muitas dificuldades na vida, que todo pobre, todo ser humano vai ter suas dificuldades, mas tem que estar Deus na frente, e passar por cima das dificuldades. Bora-se embora, cuida que hoje tem produto bom, coisa boa e barata, que tem Moab Rações aqui na Feira de Cavalos de Abrelima, venha-se embora para cá, e entre lá, no Melhor do Nordeste, dê seu likezinho, compartilhe, se inscreva, assina o sininho, que aqui a resenha é garantida, com estenival e Moab, cuida, produto bom, ouro, ouro, vem embora, ouro, coisa boa, quem tem sou eu, é Moab Rações, vem embora para a Feira de Cavalos de Abrelima, 20 quilos, 35 reais, se você comprar uma quantidade boa aí, a gente dá o, tem um desconto, tem um desconto que é para ajudar na gasosa, é desse modelo, e através do canal aí, Melhor do Nordeste, que graças a Deus, entre lá, compartilhe, ajude o canal aí, que o canal não é nosso, o canal é de vocês, cuida para cuidar, é desse modelo, vai aparecer no cantinho da tela, telefone para contato, mas se você não visualizar, é 83640943, entre lá, dê um toque, agenda e venha buscar aqui na Melhor do Nordeste, Feira de Cavalos de Abrelima, eu posso mandar um alô, posso fazer chamada, e alô, bora simbora, dia 28 de setembro, alô Porto de Galinha e Pujuca, Cavalgada da Lua, alô Gera, alô Bruno, alô Carlo do Bug, e dona Dilma Lacerda, é desse jeito, 100% apoiando a Vaquerama, mas daquele modelo, é tchau e tchau, a gente está chegando, organiza, que a surrasqueira vai acesa, vai ser daquele modelo, cuida que ainda tem, que está cedinho, vamos embora, posso fazer chamada, de comunicação, duas cavalgadas, eu quero mandar um alô aí para a Vaquerama aqui, de Igarassu e toda a região, dia 15 de setembro agora, a cavalgada do nosso amigo, o Serginho da Água, é top de linha, e no mesmo dia pessoal, Carpina é o palco, Carpina é meu amor, com a cavalgada do Negão do Gai, e Neto Coelho, dia 15 de setembro também, as duas cavalgadas, top de linha, e você escolhe a sua, que eu já escolhi a minha, é daquele jeito, confira seu arreio e prepara sua multaria, que o bambu vai gemer, mas não tora, é tchau papai, é isso aí, é nóis, é isso aí, chama, cuida, olha aí rapaz, coisa boa, vamos embora, valeu meu compadre, tamo junto, junto e misturado, chegar junto aqui, ração, Del, Del da pipoca, bom dia Del, hoje só tem o que, pipoca? Hoje só tem pipoca, meu Félio, graças a Deus, está quase acabando, viu? Diz telefone de contato aí, 88259524, custa 10 reais a pipoca, pode ligar, 88259524, agora só para reservar a pipoca, se for para conselho de amor e negócio de gaia, fala com o cara que está filmando, porque isso eu não entendo, não, epa rapaz, que é isso, oxe, aqui não é namoro na TV não, não é feito Silvio Santos não, o cara está pensando que aqui é namoro na TV, aqui é feira de cavalo e animais, rapaz, e de ração, aí, brincadeira. Ei, eu estou no programa errado, é mais, me escuta, olha, vocês não se esqueçam não, metem o dedo no like do rapaz, que é para o negócio aumentar, e ele está aberto a novas ideias, viu? Nem se esquenta com isso, viu? Deu um abraço a todo mundo e quem lhe for da família também, viu? Um abraço a vocês. Epa, mas rapaz, esse cara sei não, viu? É cada uma, valeu, um abraço para todos, tamo junto, quem quiser ligar para ele para comprar pipoca, tenha vontade. Não vai marcar encontro esse negócio não, viu? Pipoca. Eita palhaçada da gota. Quem quiser comprar sua ração na feira, tem silagem à vontade aqui, viu? Moisés da ração, olha aí Moisés da ração, a turma comprando, levando, É isso aí, bom dia meu compadre, já comprando já, já comprando. Ah, rapaz, tu é ajudante, tu é irmão do Moab. É, irmão do Moab, ali, quem vende a gente ali, maçã moída ali, 20 quilos, 35 reais, tem a pipoca, tem salgadinho, aproveita e chega enquanto está barato. Já, já a gente chega junto lá, vamos chegar aqui em Moisés da ração. Olha aí, hoje tem o que Moisés, bom dia, né? Bom dia, hoje tem pás de milho e maniva. O preço é o mesmo? O preço é o mesmo, 15 reais. 15 conto? É. Diz o telefone de contato, quem quiser reservar. 8994-3278. Repete o telefone. 8994-3278. Quem quiser reservar com Moisés, é só ligar para ele, e ele vai guardar na hora para você vir pegar aqui. Valeu, Moisés, estamos juntos. Olha aí, Henrique do Olho do Corpo, nosso patrão aí. Bom dia, tudo jóia? Aí, meu patrão. Tudo bom? E visitar a feira? É, como sempre, né? Dando aquela passadinha aqui, dia de sábado. E rever os amigos, né? Como Henrique do Olho do Coco, né? É, nós somos amigos, verdade. Henrique do Olho do Coco, está de conta aqui, Henrique? Bom dia, né? Bom dia, meu amigo. Olho do Coco está 25, tem um meio litro e 15 para várias utilidades, carinho, cavalo, na quina, para ração, para tudo. Para a gente mesmo, para a fritura que não tem caloceiro. Qualquer coisa, procura Henrique do Olho do Coco aqui. Telefone é 9545-7734, Henrique do Olho do Coco. Olha aí, show de bola. Esse aqui é 25 conto, né? Olha aí. Aqui tem um litro. Olha, um litro. Olha aí. Um litro por 25 conto. Olha aí, show de bola. Valeu, Henrique. Tamo junto, abraço para tu. Cenoura, 25 conto. O Romário da Cenoura, aqui na feira. Olha aí. Essa não está... Está mais fininha. Mas é isso aí. Para dar os animais. Eita que compadre babá vendeu tudo hoje. Olha aí, o cabo é topado mesmo, viu? Vendeu tudo, curral vazio. Graças a Deus, né? E ainda tem galinha aqui para vender. Ele vai dizer o preço da galinha. Está de quanto aqui, meu compadre? O preço da galinha? 40. 40 conto. Quem quiser reservar uma galinha dessa, é umas 10 galinhas para comprar. Telefone para contato. É 819-8356-5264. Falar com o padre babá. Lembrando que esse telefone dele não é zap. É telefone comum. Olha aí, show de bola aqui na feira. Galinha para você comprar. Quem quiser comprar, é só ligar para ele e reservar. Olha aqui, olha. Cabrinha Sunny. Olha, já com leite, dando litro de leite. Show de bola. Bonita, viu? Diferenciada. Para vender aqui na feira. Top da galáxia. Olha o peitão dela, cheio de leite. Para você comprar. Novidado na feira. Aqui tem, viu? Coisa boa. Para você comprar. Cabra boa. De qualidade, raça. William do bode. Um carneiro. Aqui para vender. Tem aquele bodezinho ali, olha. Show de bola. Coisa linda aqui, olha. Já com filhote. Olha a coisa linda. Já mamando, já. O William do bode. Já, já a gente chega ali e pergunta. Telefão de contato. Para você comprar. Esse animal é bacana. Diferente dos iguais. Olha, tem até porco ali para vender. Olha aí, coisa boa. Na feira de animais de Abelima. Chegar junto aqui. Bom dia, William, meu cumpade. Bom dia, meu cumpade. Aqui tem animal a partir de quanto? Aqui precisa culminar. Tem duas carneiras paridas de dois, paridas de um. Tem carneira mochuda, carneira solteira. A partir de 350, 400. 9479, 9651. O William do bode. Olha aí, quem quiser adquirir um animal é só ligar o nosso patrão. O William do bode. Show de bola. Aproveita, vai dando joinha para ajudar o nosso canal. É isso aí, estamos juntos. Olha aí, cisto do bode. Olha o rebanho aqui como está recheado. Show de bola, olha para aí. É muito bode, viu? Eita, que mó de bode, viu? Para vender. Chegar junto aqui, perguntar a ele. Quanto é que está aqui. Esse rebanho. Chegar junto aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, toma boa. Bom dia, tudo jóia. Bom dia, cisto. Bom dia. Tem animal a partir de quanto, cisto? Bom dia. A partir de 300. A partir de 300. É, a partir de 300 já compra. Tem que vir na feira. Tem que vir na feira. Manda um abraço ali para a família do Pará. Família do Pará, no Goiás. Tem em todo canto aí. Um abraço para todo ele aí. Valeu, estamos juntos. Olha aí. Animal diferenciado. É só vir aqui na feira e falar com o nosso padre. Com o padre cisto. Aqui tem coisa boa. Olha aqui, pato. Aqui tem, viu? 50 conto. Você compra um patinho desse aqui. Essa raça aqui é gamela, né? Gamela, né? Olha aí. Raça gamela. Olha aí. Show de bola. Se quiser adquirir, comprar um pato, é só vir aqui na feira. Show de bola. 50 conto. 50 reais. Para você adquirir um pato desse. É só vir aqui na feira. Olha aí. Quem procura galinha na feira, tem aqui, viu? Olha aí. O galo está animado. O galo também. Está animado para ir embora o galo. Não é mentira, não. Olha aí. Não é mentira, não. Esse é... É. Esse é diferente. Esse é topado. Esse é diferente dos iguais, esse galo. Galinha. 30 conto aqui, olha. A partir de 30 conto tem galinha. Franguinha aqui. Para você que quer botar no seu sítio, na sua chácara. Olha aí. Galinha bonita. Olha aí. Bem cuidada. Diferenciada. Galinha de raça. Galinha da terra caipira. Olha aí. Os animais nossos compadres. Compadre Zezé. A partir de 330 tem negócio aqui, olha. Olha aí. Show de bola. Carneiro ali, olha. 330 tem negócio na feira. Está negociando aí, não vou atrapalhar. É isso aí. Ali tem um moe para vender. Olha aí. Tudo ali, olha. Aqui na feira é assim. Olha aí. Vaca boa para vender na feira tem, viu. Show de bola. Olha aí, vaqueirinho. Teu avô vai dizer o preço, né. Essa já vai parida. Essa é paridinha. Olha aí. Vou falar com ele ali. Nada do boi. Olha aí. Nada da vacaria. Parida também. Show de bola na feira. Só coisa boa. Só vaca boa. Olha aí. Diferente. Você que quer comprar uma vaquinha boa, vem direto para cá. Comprar uma vaca boa. Já paridinha tem, viu. Leiteira, leiteira. Vou falar com nada do boi. Olha aí. Bom dia, nada, meu compadre. Bom dia. Tem vaca parida a partir de quanto? A partir de 5 mil. 5 mil quanto? 5 mil quanto a vaca parida. E essa é solteira aí? Qual dela? Essa é leiteira aí. A leiteira aí, solteira. Um é 5 e o outro é 4, 500. Telefone para contato. 8, 9, 6, 4, 5, 3, 5, 2. Olha aí. Falar com nada do boi. Olha aí. Quem quiser adquirir uma vaquinha dessa. Essa já vai com filhote. Parida já. E essa é solteira aqui, olha. Dando quanto litro de leite? Aqui e ali estão dando quanto litro de leite? 6 litros. 6 litros de leite. 6 litros. Olha aí. 6 litros. E para cá é teu ou não? Para cá não é teu ou não? Só ali. Olha aí. Topada. Show de bola. É só ligar para ele. Nada do boi. Bom dia, neguinho. Tudo jóia? Tudo bom, neguinho? Bom, meu compadreão. Bom dia. Olha. Essa vaque é tua ou é de... Minha. Todas duas. A gente tem a outra. Pé de quanto? 7,500 da pitada. É. E a outra? A outra é 5. Quanto litro de leite está dando? Na média de 10, 15 litros. Está tanto lá dentro do leite. Está tanto, né? Ela já vai parida. A outra paridinha já. Já vai parida. Já vai parida. Olha lá o vizinho. Agora tem telefone de contato, tem que vir na feira. Está com o Jumar. Daqui a pouco eu mando. Já já eu falo com ele. Valeu, neguinho. Abraço para tu. Tamo junto. Vamos embora. Cuida. Olha aí. Olha aí. Boi. Na feira tem, viu? Coisa linda esse Nelore. Capa de revista que tem, viu? Olha aí, vaca. Neo, Neo. Bom dia, Neo. Está de quanto aqui? Está de quanto esse aqui, Neo? Bom dia, né? Vai. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Está de quanto aqui, Neo? Tem o boi aqui para 3,700. E tem vaca para... Tem uma vaca para 8 mil contos. Boa, famosa e bem parida. E tem um garrota subindo de 3 mil contos, que eu só tenho de qualidade. Querendo procurar, precisando, procuro o Neo da Vacaria. Telefone para contato. 9-4-20-36-55. 9-4-20-36-55. Procuro o Neo da Vacaria, que eu tenho o preço e a gente se ajeita. Valeu, Neo. Olha aí. Coisa linda. Eita. Show de bola. Olha, coisa linda. Capa de revista na feira tem, viu? Nosso patrão, nosso compadre Neo. E vamos chegar junto aqui. Vaca boa no precinho. É só ligar para ele. Aqui é assim. Aqui no curral está recheado aqui. Para você escolher. E toda cor. E toda raça. Vem-se embora para cá. Fala com o Neo da Vacaria. Que aqui tem preço. Preço bom. E barato. Olha aí. Show de bola na feira. Vamos que vamos. Canal Melhor do Nordeste. Aproveita, dá um joinha. Para fortalecer o nosso canal. É isso aí. Estamos juntos. Um forte abraço para toda a região do Brasil. Pereira do Coco. Com Coco Mel na feira. Olha aí. Coco Mel. Olha. Dois reais o Coco agora. Baixou. A garrafa de um litro. Show de bola. Olha aí. Pereira do Coco. A garrafa de um litro de água de coco. Cinco reais. A garrafa de dois litros de água de coco. É dez reais. Olha aí. Pereira do Coco. É show de bola. Aqui você sai com a garganta refrescada daqui. Valeu, Pereira. Tamo junto, rapaz. Olha aí. Coco geladinho na hora. E um joinha para toda a turma, né? Um joinha. É isso aí. Um joinha. É isso aí. E um joinha. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto